É, eu terminei de assistir a primeira temporada de Velma E adivinha? A série consegue a façanha de piorar aquilo que já era um desastre Cara, esse desenho é inacreditável, sério Então vem comigo, porque hoje vamos fazer a análise completa da primeira temporada de Velma E por isso o vídeo vai ter spoilers Não que você se importe, é claro, mas fica aí o aviso E também já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo Fala galera, eu sou o Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico E seguinte, vocês lembram do que eu falei no vídeo das minhas primeiras impressões? Que esse desenho era doentio e vários outros adjetivos? Então, eu queria deixar bem claro aqui que eu reforço tudo aquilo que eu disse E vamos começar logo falando do roteiro, porque Ele é um negócio inacreditável Como a gente sabe, tem um assassino na Bahia Cristal que está matando pessoas e tirando o cérebro delas E a Velma está tentando resolver esse mistério Ao mesmo tempo que ela tenta encontrar a mãe dela que está desaparecida desde quando ela era criança E na moral, o mistério dessa animação que se diz adulta, ele é tão besta e previsível Que os mistérios dos desenhos antigos, os que são feitos pra criancinhas Eles conseguem ser mais surpreendentes e bem desenvolvidos que o mistério da série super madura da Velma Mas vamos com calma O grande objetivo dessa temporada é descobrir quem é o assassino da Bahia Cristal E nos primeiros três episódios, eles até que dão muita importância pra esse núcleo da história A gente vê a Velma investigando pistas junto com a Daphne e o salsicha A gente vê o julgamento do Fred, o Fred na cadeia A polícia dando um toque de recolher na cidade Tudo de um jeito bem galhofa e tosco, né, é claro Mas a gente entende que está rolando uma situação de perigo Só que aí, o roteiro de um jeito mega porco faz uma ligação do sumiço da mãe da Velma Com os assassinatos que estão rolando E durante boa parte da temporada, ali entre os episódios 3 e 8 O roteiro meio que sofoca na resolução do desaparecimento da mãe da Velma E na trama da Daphne que está procurando os pais biológicos dela Deixando a trama do assassino completamente pra segundo plano Oxi E até esse momento, até o episódio 8 Você não suspeita de ninguém, tá ligado? Pois a série só mostra a galera da Mistério S.A. sendo babacas uns com os outros Os possíveis suspeitos tem um tempo de tela minúsculo E as pistas que fariam o mistério da identidade do vilão progredir São muito idiotas Tipo, ah, olha só, a Velma encontrou um bilhete com a letra da mãe dela escrito Urgente e escondido no bilhete está o número do assassino Alô? E aí? Então durante boa parte da temporada Nós não temos bons suspeitos Pois a gente mal conhece os coadjuvantes da série Eles nem tem uma personalidade fixa Tanto faz um cara ser um personagem bonzinho e bacana em um episódio E aí do nada no episódio seguinte ele vira um doido pervertido Então a gente não conhece os coadjuvantes Eu não tô pedindo pra me entregarem um pânico, um suspeitos ou um Seven Me dá uma parada que seja pelo menos divertida A graça de uma história de mistério é você pensar Você montar o caso junto com os protagonistas Você imaginar quem pode ser o assassino Você pensar A série da Vandinha que saiu esses tempos ela tem uma reviravolta bem previsível na minha opinião Mas ela entrega o mistério bem feijão com arroz Ela cria a conexão de vários personagens com as vítimas do monstro Ela entrega pistas interessantes Ela tenta te enganar com frequência A série da Vandinha faz o básico O básico que um enredo de mistério sério tem que fazer E ela faz bem, tá ligado? Enquanto que a série da Velma não Além de dar mais destaque pra uma trama secundária do que pra principal Essa trama da Velma com a mãe dela podia facilmente ser resolvida em uma outra temporada O grande mistério que eles têm em mãos é desenvolvido da maneira mais infantil possível Porque todas as respostas são entregues a você de um jeito preguiçoso, conveniente, imaturo e que debocha da sua inteligência E pior do que o desenvolvimento do caso É a conclusão dele, que é um negócio assim É insano Depois que a trama da Daphne com seus pais é encerrada E a Velma acha sua mãe que aparentemente tava sendo mantida em cárcere privado Mas do nada a Velha aparece do além pra salvar ela da morte Enfim, Velma O roteiro decide que tá na hora de resolver o mistério do assassino E aí do nada, velho Do nada A mãe do Fred começa a ter uma importância absurda na história Sendo que nos últimos nove episódios ela mal falava, tá ligado? E aí você fica tipo Nossa Quem será que é o assassino da temporada? Será que é o Ruivo Herring? Sério, fica o negócio tão na cara que eu teria ficado bem mais surpreso se o pai do Fred fosse o vilão E a motivação é a coisa mais sensacional do mundo A mãe do Fred tava matando meninas e tirando o cérebro delas porque ela queria trocar o cérebro delas com o do Fred Porque o Fred é muito burro e como ele é o herdeiro da empresa de acessórios da família E a velha não queria que o Fred falisse o trabalho da vida dela por burrice A mãe dele resolveu fazer um transplante de cérebro no Fred O que na moral mesmo Além de ridículo, isso não faz sentido com as próprias regras da série Já que um dos pontos que a animação estabelece é que o cérebro de uma pessoa pertence somente àquela pessoa Mesmo que tu tire o cérebro dela do corpo, o cérebro vai continuar tendo as mesmas características e personalidade do dono original Então basicamente, tu trocar o cérebro das pessoas é a mesma coisa que tu trocar elas de corpo, tá ligado? Então dito isso, o plano dessa mulher não faz o menor sentido Já que se ela não queria que o Fred tomasse conta da empresa Pô velho, é só ir no LinkedIn e contratar uma pessoa que seja capacitada pro cargo É só isso velho Porra, burra do caralho E o jeito que eles ligam a mãe do Fred com a trama da mãe da Velma é muito ruim Pois o roteiro nem mesmo consegue explicar o que diabo a mãe da Velma é A única coisa que entendemos é que a mãe da Velma, ela é inteligente e ela curte mistério Mas o roteiro não deixa claro se ela é uma romancista, se ela é uma detetive ou até mesmo uma engenheira Por quê? A mãe do Fred sequestrou ela pra ela reconstruir o laboratório do projeto Scooby Que é o nome do projeto de transplante de cérebro Que moço, que moço Você não entende o que a mãe da Velma é, tá ligado? A velha é literalmente aquilo que o roteiro estiver precisando no momento E isso gente, que eu tô falando só da história principal Porque o resto galera Essa série é um show de horrores completo Eu até vi uma galera aqui na internet falando que as pessoas estavam exagerando em tacar tanto hate em Velma Que a série não era tão ruim assim e tals E mano, eu discordo completamente Eu já vi muita série animada focada no público adulto E eu falo com toda certeza do mundo Que Velma é a pior série desse gênero disparado As piadas, por exemplo Sabe aqueles posts do Facebook que geralmente tem uma foto da Arlequina e alguma tiradinha genérica na legenda? Pois é, tá aí as piadas de Velma A única vez que eu ri nessa série foi numa cena que a Daphne tomou uma pedrada na cara E mesmo assim nem é por conta do contexto da cena E sim por causa da dublagem da Flávia Sadie Que consegue deixar a Daphne putaça engraçada É só por isso A dublagem brasileira como sempre fazendo um milagre Nota gays? Ai! Pelo amor de Deus, olha pra frente! A Daphne ficou grossa, né? Caralho, tu é sério, bizarro! O roteiro, como vocês devem ter percebido Ele é patético Só que além de ter uma história ruim e muito mal escrita Ele consegue a proeza de ter furos de roteiro nas mensagens que eles estão tentando passar pra audiência Por exemplo Tem um episódio que a Velma rouba o diário pessoal da Daphne E fica lendo ele em público pra que as pessoas possam humilhar a Daphne Só que seguinte Ninguém ri da Daphne Todo mundo fica do lado da Daphne Pois o que a Velma tá fazendo é horrível E saúde mental é importante A Velma não pode ficar humilhando as pessoas desse jeito E até aí, ok, é uma mensagem bem da hora Só que aí, no episódio seguinte As mesmas pessoas que estavam defendendo a saúde mental da Daphne Tão fazendo bullying com o Fred É hipocrisia que se fala, não é? E eu nem vou comentar outros pontos problemáticos do desenho Como a Velma fingindo ter ataque de pânico só pra ter atenção da Daphne A série romantizando o relacionamento abusivo A frequente zoação com psicólogos escolares Eles criticarem abertamente a sexualização de mulheres na mídia Enquanto eles literalmente sexualizam a Daphne e as demais personagens em todo santo episódio E pior, todas elas têm 15 anos É, parabéns E por falar nesse tipo de coisa Eu acredito que o lance que mais me incomodou nessa série Foi a forçação de barra nos relacionamentos Vamos lá Eu sou de uma época em que casal em Scooby-Doo É Fred e Daphne Pronto Depois os caras vieram com um papo de salsicha e Velma, tá ligado? Nada a ver Puta ideia idiota Mas a animação da Velma, ela conseguiu extrapolar esse tópico do relacionamento de uma forma tão bizarra Que eu acho quase impossível um fã da franquia Scooby-Doo assistir esse negócio e não se sentir desconfortável Primeiro a série começa com o relacionamento normal da franquia Fred e Daphne Só que aí acontecem algumas paradas e a Daphne trai o Fred com a Velma E enquanto isso temos o salsicha que é apaixonado pela Velma E aí o Fred desenvolve uma paixão pela Velma também Ele até vira feminista pra tentar pegar a Velma Gado demais Tipo, toda Mistério S.A. é afim da Velma nesse desenho E enquanto ela tava se relacionando com a Daphne A Velma também tava afim do Fred E aí no final da temporada ela descobre que ela é afim do salsicha também Mano Temos aqui a Hirogasmin da Mistério S.A. minha gente Uma suruba Ah é, e eu não poderia deixar de falar, é claro Do incrível namoro do Fred com... Cérebros Sim, tem um episódio que o Fred namora com cérebros aqui Mas que porcaria Ai cara, sério, chega, chega Essa animação da Velma é uma vergonha A Warner cancelou um desenho novo do Batman pra fazer essa merda aqui A história é ridícula Mistério S.A. que é um desenho infantil Consegue ter uma história melhor e mais complexa do que esse desenho que é feito pra adulto Os personagens são horrorosos E as piadas... Cara, eu acho que nem a Porta dos Fundos consegue fazer um motão merda quanto esse desenho É muito ruim Já foi confirmada a produção de uma segunda temporada Mas isso não significa nada Até porque, né? Até o Fred Coquinho já ganhou uma segunda temporada Ah, impossível! E eu acredito que a audiência de Velma não foi muito boa não, tá? Porque apesar de ter a maior estreia de uma série animada na HBO Max A animação da Velma só ficou no em alta da plataforma durante 3 dias E foi no primeiro fim de semana da série Na estreia Depois disso a série entrou no limbo Ela nunca mais apareceu no em alta e ela sequer aparece nos meus recomendados Mesmo eu assistindo a série semanalmente Então vamos aguardar Mas uma coisa é certa, amigão Eu assisti Velma E eu posso garantir pra vocês que essa é a pior É a pior obra já lançada sobre o universo de Scooby-Doo Não percam seu tempo! E a pior obra já lançada sobre o universo de Scooby-Doo